Boa noite, galerinha do barulho. Estamos aí novamente, eu, professor Anchieta, trazendo mais um simulado aí, o nosso simulado 5, né, Anchieta? Eita, longe já, hein? Cinco semanas já, hein? Onde nós trouxemos aí algumas questões aí, eu vou trabalhar bastante literatura hoje, eu senti que tava deixando de lado a literatura, mas vou trabalhar hoje. O Anchieta trouxe aí uma estrela ali, um negócio ali, ele agora vai mostrar pra vocês, mas sem problema, vamos corrigir hoje as redações, não esquecendo que na sexta-feira tem uma super aula aí dos mestres dos concursos militares, aí o professor Anchieta, o professor Jacomini e o professor Venturini, vamos falar sobre, vamos deixar eles no suspense, só que o assunto gerador é jogo de futebol, o que que vai sair? Vai ser legal. Então, Anchieta, está contigo aí a primeira questão do nosso pequeno simulado aí, vou dar o start aqui nela aí, ó. Tá joia, Fabiano, então vamos dar início, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos, quem estiver por aí, e vamos então resolver essa questão, essa primeira questão, ela é de geometria plana, ela não é uma questão difícil, né? Algumas questões de geometria plana, elas são realmente difíceis de resolver, dependendo ali do assunto que está sendo cobrado, essa questão, ela utiliza dois conceitos bem simples, que é o conceito aí do triângulo isósceles, para quem lembra, né? Eu vou desenhar aqui um esboço de um triângulo isósceles, né? Deixa eu ver se eu consigo fazê-lo aqui, de forma a ficar bem bonitinho, aqui, a característica de um triângulo isósceles é que ele tem dois lados iguais e também dois ângulos iguais, né? Então, esse lado aqui, eu vou chamar ele de A, esse aqui de A, vou chamar esse aqui de B, então, o lado A, ele tem um ângulo oposto, que eu vou chamar aqui de teta, e o outro lado A tem também o ângulo oposto, que eu vou chamar de teta, né? Então, essa é a característica do triângulo isósceles, que a gente vai aplicar aqui nesse exercício. E um outro conceito, que é bem simples, a gente já utilizou eles, esse conceito, em uma aula anterior, é quando a gente tem um triângulo e a gente trabalha com o ângulo externo dele, Fabiano, que a gente tem isso aqui, ó, por exemplo, exemplo, a gente tem um triângulo e aí tem um ângulo externo. O que que acontece? Esse ângulo fora aqui, que eu vou colocar ele de vermelho, ele é o ângulo externo. Eu já usei esse conceito em exercícios anteriores. E esse ângulo externo, ele é a soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, não estão próximos a ele. Então, aqui eu vou chamar de A e de B, e a gente percebe, então, que o ângulo teta é A mais B. Então, esses dois conceitos, eles serão usados para resolver essa questão, Fabiano. Vai começar assim, então. Ele diz aqui, ó, A é, é, A é o segmento aqui, ó, A é, tem aqui, eu vou marcar aqui com a linhazinha, e é C, que é esse aqui, é C, deixa eu colocar de uma outra cor, porque aí o pessoal vai visualizando, Fabiano. Aqui, ó, A é, deixa eu apertar aqui, que vai sair agora, A é, e é C, eles têm a mesma medida, tem aqui uma igualdade, ó. Então, eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, a gente vai cair nesse triângulo, Fabiano, que é um triângulo isósceles. O que que acontece quando a gente tem a mesma medida? Esse ângulo aqui de cima, do triângulo A é C, A é C, esse ângulo aqui de cima, ele é idêntico a esse ângulo aqui de baixo, ó. Justamente por causa desse conceito do isósceles, dois lados iguais, dois ângulos iguais. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo teta. Eu vou chamar aqui de teta e vou chamar aqui de teto, tá? É o conceito do isósceles. Continuando na brincadeira, ele diz que é C, ele é igual a CD. Deixa eu continuar aqui com a brincadeira, então, do igual. Deixa eu pegar uma linha. É C, tá aqui já em vermelho, é igual a CD, que eu tô colocando agora de vermelho. O que que aconteceu? O triângulo é CD também é isósceles, Fabiano. O triângulo é CD também é isósceles. Com isso, esse ângulo aqui de cima, que eu tô colocando na cor rosa, ele é igual a esse ângulo aqui de baixo, que eu também vou colocar na cor rosa. Justamente porque eu tenho o lado EC igual ao lado CD. Continuando na brincadeira, o lado CD, ele é igual ao lado DB. Então, vamos pegar o CD, que tá aqui já em vermelho, e vamos pegar o DB. Aqui, o DB é esse aqui, Fabiano. Então, de novo, a gente tem um outro triângulo isósceles. O triângulo BDC, ele é isósceles com lados BD igual a CD, que é o que tá no texto ali. Logo, Fabiano, esse triângulo aqui que eu vou colocar de verde, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo todo aqui, Fabiano. Eu vou colocar de verde aqui, e esse aqui também é parte dele que a gente chamou de teta ali. Eu vou colocar por cima e vou tirar esse teta aqui pra fora. Colocar aqui o teta aqui fora. Laranjinha é o teta. Agora, ele ainda continua com a brincadeira, dizendo que DB é igual a BA. Então, DB foi esse último segmento que eu coloquei aqui, DB. E agora ele diz que é igual a BA. Então, é igual a esse aqui, ó. Vou voltar lá no A. Então, de novo, a gente vai ter outro triângulo isósceles, Fabiano. Esse triângulo isósceles, então, é aqui, ó. DBA. DBA, então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou colocar de marronzinho, é igual a esse ângulo lá em cima, que é o nosso teta antigo, ó. Então, esse ângulo marronzinho aqui, ó, ele também é teta. Bom, até agora a gente tem três ângulos aqui com teta. O A, lá em cima, esse ângulo aqui, ADB, é teta. O ângulo ACE também é teta. Ele quer saber qual é a medida do ângulo DAC. Vamos ver quem que é o ângulo DAC. DAC é esse ângulo aqui, ó. Ele quer saber qual é o ângulo teta, o valor dele, né? Em graus. Aqui, as alternativas todas em grau. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lançar a mão dessa outra ideia aqui, Fabiano, que é o ângulo externo. Então, olha só. Olha só. Onde que a gente encontra ângulo externo aqui? Vamos olhar para o triângulo AEC. Então, olha só. Vamos olhar para o triângulo AEC. Quando a gente olha para o triângulo AEC, a gente percebe que o ângulo DEC, então, vamos colocar aqui o ângulo DEC, esse ângulo é externo. Esse aqui, ó, é um ângulo externo. Se esse ângulo é externo, ele é a soma de dois ângulos não adjacentes a ele dentro do triângulo AEC. Ora, quais são esses ângulos, então? É o ângulo teta, que está aqui embaixo, e o ângulo teta, que está lá em cima. Então, somando teta mais teta, esse ângulo aqui, ele vale dois teta. Mas esse ângulo rosa, Fabiano, ele é igual a esse ângulo rosa aqui de baixo. Ora, se eles são iguais, o de baixo também vale dois teta. Ora, mas se eu já tenho teta aqui, esse pedacinho que falta aqui também vale teta. Então, aqui embaixo eu tenho dois teta. Agora, vamos olhar para esse ângulo verde. Olha só. Esse ângulo verde aqui, se a gente olhar para o triângulo ABD, o triângulo ABD, a gente percebe que o ângulo CBD, o ângulo CBD, que é esse verdinho aqui, ele é um ângulo externo. CBD, ele é um ângulo externo. Mas como é que a gente calcula mesmo o ângulo externo? A gente tem que somar os valores de dois ângulos internos não adjacentes a ele. Quais seriam esses dois ângulos? Então, vamos lá. Olhando para esse verdinho aqui, esse ângulo é interno ao triângulo e esse ângulo aqui é interno ao triângulo. Então, esse ângulo verde, ele vale teta mais teta, ele também vale dois teta. Ora, mas se o ângulo verde vale dois teta, aqui embaixo também tem um ângulo verde. Então, esse ângulo verde aqui embaixo vale dois teta, a gente já tem teta aqui. Então, esse pedacinho aqui, deixa eu colocar com a cor bem clarinha, esse aqui do ladinho que eu estou colocando agora, ele também vale teta. Ora, Fabiano, então, olha só, eu tenho aqui embaixo dois teta, eu tenho aqui dois teta e eu tenho aqui em cima teta. Se eu somar esses cinco ângulos, né, teta, 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 teta e teta, a gente vai ter cinco teta. Ora, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, vou pegar esse triângulo que eu já tenho aqui, ó. Vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa. Se eu somar alfa mais teta mais teta, todo mundo sabe que essa soma tem que dar 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, vamos lá, se eu somar teta mais dois teta aqui, mais dois teta aqui, eu vou ter que ter 180 graus. Então, vai ficar assim, dois teta mais dois teta mais teta é igual a 180 graus. Ora, então, cinco teta é igual a 180 graus. E o que a gente quer mesmo? A gente quer saber o valor do teta. A gente quer saber esse ângulo aqui de cima, que está com a interrogação aqui, que é o teta. Ora, então, vamos dividir por cinco. Dividindo aqui por cinco, a gente vai ter, aqui é grau, tá? A gente vai ter cinco dividido por cinco vai dar teta, que é o que a gente quer, e 180 dividido por cinco, Fabiano, vai dar... Se a pessoa não sabe dividir por cinco, eu vou ensinar agora. Você coloca 180 por cinco, aí multiplica embaixo por dois, multiplica em cima por dois. Quando você multiplica embaixo por dois, dá dez. Então, lá em cima nasce 360 graus e embaixo nasce dez. Ora, dividindo 360 em dez partes, a gente vai descobrir 36. Então, quando quiser dividir por cinco, é só multiplicar por dois embaixo e em cima. Então, o ângulo teta, teta, vale 36 graus. E 36 graus, então, é o que a gente procura, Fabiano. E a gente encontra essa resposta aqui na C. Então, é uma questão bem interessante, não é difícil, usa dois conceitos bem simples da geometria plana, e tipo assim, é uma... É para quem está estudando, é uma questão bem legal. É um conceito... Eu achei legal ali o desenvolvimento dela, e tu foi separando, pô, é legal isso aí. Agora eu vou trabalhar um pouquinho de literatura com eles. Certo. Vamos lá para... Como é que é? Nós vamos entrar aí na tua área aí agora. Olha só. Não começa com isso, não. A última vez que você falou que ia entrar na minha área, tu entrou em espacial e me ferrou. Ó, esses gerais, sem tamanho, enfim, cada um o que quer a prova. O senhor sabe. Pão ou pães? É questão de opiniões. O sertão está em toda parte. O fragmento acima de Guimarães Rosa marca. Estou falando que o Guimarães Rosa trouxe o Nordeste, trouxe toda aquela parte ali do sertão, principalmente as suas obras ali, que ele tem publicadas as suas grandes obras, que nós vamos ver, grande sertão veredas, sagarana, primeiras histórias, onde ele retrata principalmente o quê? A história do sertão. O sertão, ele trouxe o sertão para o mundo. Então, olha só as alternativas que eu tenho. Os limites do regional? Não, ele não trouxe o regionalismo. Ele trouxe o sertão. O determinismo no meio? Também não. Então, o sertão universal, olha só, já estou dando a dica aqui. O sertão universal, o sertanejo e sua cor local. Ok, ele trabalha com o sertanejo, a sua cor, mas principalmente o quê? Para ele trabalhar o sertanejo, ele vai ter que trabalhar o sertão. O sofrimento regional, mas o sofrimento também está junto do sertão. Então, aqui é a letra C, a correta, porque ele está trabalhando o sertão universal. Ele está trazendo aquele universo do sertão. Entendeu agora por que eu disse a tua região lá? Ah, sim, agora. E essa daí, eu acho que eu acertava essa daí, viu? O nordeste. O sertão está em toda parte, né? É, o sertão está em toda parte. Aquele sertanejo ali, onde a gente vê, principalmente. E tem outra questão aqui, que também nós vamos trabalhar com a parte do sertão, que é muito interessante. Vamos lá, então. Traz a tua e a próxima. Vamos lá. Essa é uma outra questão. Eu sempre estou tentando trazer uma questão de geometria, uma de álgebra. Eu sempre estou procurando e uma, normalmente, envolvendo números. Às vezes, vai ter uma mistura, mas eu tento sempre fazer isso. Então, vamos lá. Essa questão aqui, ela trabalha com o seguinte conceito. Se N, ele é um número inteiro, aí é necessário que a gente entenda o que é um número inteiro. O número inteiro, ele pertence ao conjunto Z. E, ao pertencer ao conjunto Z, a gente vai pensar no zero, no mais ou menos um, mais ou menos dois, e assim por diante. É o conjunto dos naturais, o zero e os simétricos dos naturais, que são os negativos. Esse é o conjunto inteiro. Então, N é inteiro. Quando ele fala que N é inteiro, Fabiano, a gente pensa assim, ah, então N só pode ser par ou N só pode ser ímpar. Quando a gente fala em número natural, a gente pensa em par e ímpar. O 1 é ímpar, o 2 é par, o 0 é par, o 15 é ímpar. E quando a gente fala de inteiros, também, a gente só consegue enxergar dois tipos de número. É par ou ímpar. Se falar assim, divida, separe os números inteiros em dois grandes grupos. Normalmente, a gente vai separar em pares e ímpares. Então, se N é um número inteiro qualquer, par ou ímpar, qual das expressões abaixo resulta no número ímpar. Ou seja, resulta no número sempre ímpar. Independente se eu tomar um número par ou se eu tomar um número ímpar, o resultado que eu quero aqui é o de um número ímpar. Um aluno que tem pouca experiência, ele vai pensar assim, ah, eu vou usar números. Eu vou pegar um par tipo 2 e vou pegar um ímpar tipo 3 e vou testar em todas. Vou testar na A, vou testar na B. Pode dar certo, Fabiano? Pode. Muitas vezes até dá certo e talvez seja, muitas vezes, o melhor caminho. Mas o problema de se utilizar números é, de repente, não pegar números que realmente te auxiliem na solução. Ou seja, tu pega um número que favoreça ao problema e não a você. Pode ocorrer de você pegar dois números e esses dois números atenderem ao problema e tu tomar uma decisão errada. Porque eles vão atender ao problema ali, aquele momento. Eles não vão atender à totalidade. Então, posso pegar números e testar e verificar se vai dar certo? Pode. Na maioria das vezes vai dar certo. Talvez nesse problema dê certo, Fabiano. Quer ver? Vamos pegar um número par e vamos pegar um número ímpar e vamos substituir na letra A para ver o que acontece. Se eu colocar 2 ao quadrado, o 2 no lugar do N, menos 2 mais 2, eu vou cortar aqui e vai sobrar um número par. Como ele quer um número ímpar, de repente, a gente já pode falar assim, bom, como ele quer ímpar, aqui deu par, esse já não serve. Eu vou já pular para B e vou testar de novo 2 e 3. De novo, né? E aí eu vou na B. Aí eu vou pegar o 2 e testar em N ao quadrado mais N mais 2. Então, na B eu tenho N ao quadrado mais N mais 2. Testando aqui, eu vou ter 2 ao quadrado mais 2 mais 2. Eu vejo que esse cara aqui é par, vou somar com par e vou somar com par. Então, esse resultado é par. De novo, não serve, porque ele quer um resultado ímpar. Independente do número que eu pego para o ímpar, tem que dar um resultado ímpar. Então, não serviu aqui. Aí eu vou pegar a C. A C é N ao quadrado mais N mais 5. De novo, eu vou pegar ali o 2 e o 3. Vou testar o 2. Testando o 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 mais 5. Aí eu percebo que aqui é par, porque somar par com par é gerar par. E quando a gente soma um par com um ímpar, o resultado disso é ímpar. Opa, deu ímpar, que é o que ele quer. Agora eu vou pegar o 3, que é um ímpar, porque eu tenho que pegar números pares e números ímpares. Porque tem que funcionar para todos. Vai que quando eu coloco o 3, não serve, já que 3 é ímpar. Então, vai ficar aqui, 3 ao quadrado mais 3 mais 5. Ora, 3 ao quadrado vai dar 9. 9 é ímpar. Ímpar mais ímpar vai dar par. Então, aqui vai dar um número par. Par mais ímpar, porque o 5 é ímpar, vai dar um número ímpar. Ah, então esse aqui dá certo. Tanto para números pares, quanto para números ímpares, o resultado foi ímpar para os dois. Ah, como ele quer um número ímpar, então esse aqui está funcionando. Claro, numa prova, se tem tempo e quer um pouco mais de rigor, a pessoa testa as demais. Testa D e testa E, para verificar se realmente as outras duas vão dar errada. Então, por exemplo, se a gente pegar a D, N ao quadrado mais 5, e testar o número 2, vamos ver o que acontece. Vai dar 2 ao quadrado mais 5. Vai dar, aqui é um par e aqui é um ímpar. Ora, se eu somar um par e um ímpar, vai dar ímpar. Opa, passou. Agora eu vou testar o 3 aqui. Então, o 3 vai dar 3 ao quadrado mais 5. O resultado tem que ser ímpar, porque ele quer um resultado ímpar. Aqui eu vou ter 9, que é ímpar. Aqui eu vou ter 5, que é ímpar. Se eu somar um ímpar mais um ímpar, vai dar um número par. Olha aqui, deu problema. Então, a D realmente não é solução. Agora, a E. Só para fazer esse teste final, eu vou pegar a E aqui. E ela é N ao cubo mais 5. Vou pegar de novo o número 2 e vou testar. Vai dar 2 ao cubo mais 5. 2 ao cubo, Fabiana, é par. 5 é ímpar. Se eu somar um par com ímpar, tem que dar ímpar. Ok, passou, porque a gente quer que dê ímpar. Agora, se eu pegar o 3, vai ter que dar errado. 3 ao cubo mais 5. 3 ao cubo, Fabiana, é 27. E 27 mais 5, não precisa fazer a conta, Fabiana. É só pensar em ímpar, ímpar mais ímpar. Ímpar mais ímpar vai dar par. Tu vê que deu errado, porque ele quer ímpar. Agora, Fabiano, tem uma outra maneira de resolver esse problema, que eu acho que eu vou deixar para um outro momento, que é usando o número par como conceito. Eu deixo para um outro momento, que é usar 2K. A expressão de um par é 2K. E a expressão de um ímpar é 2K mais 1. Porque quando a gente usa a expressão, Fabiana, é muito mais forte a solução do problema. A gente não precisa preocupar se pegou os números certos. Usando a expressão 2K para o número par e 2K mais 1 para o número ímpar, substituindo isso no lugar do N e substituindo no lugar do N em todas as alternativas, até encontrar aquela que é válida para a gente, a gente resolve o problema com muito mais segurança. Então, para quem está estudando, para concursos de nível mais alto, tenham em mente que é melhor usar a expressão 2K para par e 2K mais 1 para o número ímpar e verificar se no final vai ter um par ou ímpar. É muito mais forte. Eu vou deixar para depois para não me alongar, Fabiano. Nesse exercício aqui, dava para resolver com números. Então, vamos fechar assim. Aqui é uma questão interessante, não é? É bem interessante. E a resposta foi C, não é? Foi o quê? Resposta C, não é? Sim. Muito bom, bem legal ela. Ela é interessante. Bem louca. Vamos lá. Eu vou trazer mais uma questãozinha aqui agora de literatura. Vamos lá. Olha só. Aqui eu vou trabalhar com os doidinhos. Tu conhece os doidinhos, Cheta? Os dois? Os doidinhos. Os louquinhos. Os louquinhos na literatura, a gente chama o pessoal da geração romântica. Era sexo, drogas e rock'n'roll. Os doidão. Só queriam beber, fumar, ir para as tabernas. As tabernas faziam bebedeiras e faziam poesias. Então, aqui diz o seguinte. Dividida em três partes. A Lira dos 20 anos, ó, Lira dos 20 anos, Álvares de Azevedo, segunda geração romântica lá da poesia, a geração mal do século, a geração baironiana, eles tinham a morte, a bebida, como escape para os seus problemas. Sobre esse conjunto de poemas, é correto afirmar que é uma obra, eu falei, segunda geração. Aí vamos ver as alternativas aqui. Típica dos ultra-românticos, marcada pelo sentimentalismo e o egocentrismo. Bom, segunda geração romântica, ela é uma geração baironiana, busca a morte como solução, mas dentro da segunda geração romântica, Cheta, eu tinha um ultra-romântico, que era o Álvares. O Álvares tinha medo de morrer, mas falava da morte. Ele falava do amor, né, mas ele não tinha uma mulher apaixonada. Ele só tinha três mulheres na vida dele, a mãe, a irmã dele que morreu e as prostitutas. Era isso que ele tinha na vida dele. Então, ele falava do amor sem ter amado. Ele falava da morte com medo de morrer. Então, por isso que ele é considerado um ultra-romântico. Então, essa alternativa está certa. Mas, que nem disse meu amigo Cheta, vamos verificar as outras. Ó, na letra B, marcante escola modernista. Poxa, ele é romântico, segunda geração romântica da poesia. Então, já está fora. Importante da terceira fase romântica, com temática social e libertária. Esse aqui é o Castro Alves, é o poeta condoreiro, que brigava pela abolição. Não é o Álvares de Azevedo. Na letra D, característica da primeira fase romântica, com intenso sentimento de brasilidade. Esse aqui é o Gonçalves Dias e o Gonçalves de Magalhães. Saudade da minha terra. Eles morriam de saudades. Eles estavam estudando no exterior e queriam voltar para o Brasil. Na minha terra. Os pássaros aqui gorgeiam, não gorgeiam como lá. E assim vai. E a letra E, significativa da escola barroca, que funde temas divinos e humanos. Escola barroca, é o Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, aquele que criticava todo mundo. Então, essa aqui é a minha resposta correta. É a letra A. Viu? Lendo as alternativas, a gente consegue trabalhar um pouco e mostrar que realmente aquela ali é a correta. Correta. Bem bacana. Bacana. Está contigo a próxima. Vamos lá. Está contigo aí. Então, pessoal, vamos trabalhar essa última ideia. É uma questão, para quem não conhece, difícil. Já no ITA, se eu não me engano, já apareceu uma questão bem parecida desse tipo. Essa questão, eu montei ela, Fabiano. Então, claro, baseado aí em questões anteriores que a gente trabalha. Então, eu fiz uma montagem para essa questão aí. Então, não vai achar. O gabarito dela, eu vou passar agora, para quem já fez. Então, vai conferir, tá? Então, é assim. A gente tem uma... Isso é uma exponencial, né? O que é uma equação exponencial, Fabiano? É quando a gente tem uma variável como expoente. Ou seja, tu olha para o expoente e vê variável. Então, tu tem ali uma exponencial. Então, a gente tem 9 elevado a x, que soma 2 vezes 15 elevado a x. E isso é igual a 3 vezes 25 elevado a x. Fabiano, normalmente, normalmente, a gente resolve essas questões dividindo todos os termos. Nós temos três termos aqui, ó. Um, dois, três. Dividindo todos os termos pelo número que... Pelo fator, no caso, pela base maior. No caso, 25 aqui, ó. 25 elevado a x pela potência de base maior. Vamos chamar assim. Então, a gente divide aqui, ó. Normalmente, é assim que a gente começa a resolver essas questões. Divide por 25 elevado a x. Divide por 25 elevado a x. E divide por 25 elevado a x. Dá para dividir por outros números, Fabiano. Mas, no final, tu vai ter que chegar nesse maior aí, que é o 25. Às vezes, tu começa com outros menores. Mas, no final, tu acaba com o maior. Tu vai percebendo que vai chegar nisso. Não tem jeito. É. O que vai acontecer aqui, Fabiano? Vai aparecer nessa primeira aqui. Aparece uma propriedade da potência, que diz o seguinte. Se eu tenho a elevado a x e eu tenho b elevado a x. Então, observa que o a está elevado a x e o b também. Então, a gente tem a dividido por b elevado a x. Isso é uma propriedade da potência. Então, a gente tem aqui 9 dividido por 25 elevado a x mais 2 vezes 15 dividido por 25 elevado a x. é igual a 3 vezes. Aí, a gente vai perceber aqui que dá para simplificar, Fabiano. Por isso que dividiu por 25 elevado a x. Porque aqui vai dar 1. Sabe? E aí, nem precisa colocar. Aqui, a gente pode fatorar 3 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a x, mais 2 vezes. Aqui dentro, Fabiano, a gente pode dar uma simplificada por 5. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. Dividindo ali por 5, a gente vai ter 3 sobre 5 elevado a x e isso é igual ao número 3. Observa agora, aqui de novo, a gente tem 2 aqui e 2 aqui. Essa propriedade aqui de novo, Fabiano. Então, a gente pode pegar aqui 3 dividido por 5 elevado a 2 elevado a x mais 2 vezes 3 dividido por 5 elevado a x é igual a 3. Agora, Fabiano, tem uma outra propriedadezinha bem fácil. Diz assim, quando eu tenho a elevado a x e tudo isso está elevado a y, a gente pode trocar de posição esses dois caras aqui, Fabiano. Então, a gente pode pegar a elevado a y elevado a x. Isso facilita os cálculos, né? É bobeirinha, poderia ter feito direto, mas eu coloquei aqui bem tranquilo para mostrar para o pessoal que eu vou mudar a posição do x com 2. E por que a gente faz isso, Fabiano? Porque agora acontece isso aqui, ó. Se você olhar essa equação, você vai perceber, eu vou levantar só um pouquinho, você vai perceber que o 3 sobre 5, ele aparece em duas posições aqui e aqui, ó. Então, o que a gente faz em matemática, né? A gente substitui uma coisa grande por uma coisa pequena. Eu vou trocar pelo A de Anchieta. Então, A ao quadrado mais duas vezes A é igual a 3. A gente caiu numa equação, Fabiano, de segundo grau, ó. Menos 3 é igual a 0. Aí, quando a gente tem uma equação de segundo grau, normalmente a gente tenta achar as raízes o mais rápido que a gente pode. Nesse caso aqui, eu vou resolver, Fabiano, por soma e produto. Eu não vou perder tempo aqui usando báscara e tal, até para a gente diminuir um pouco, né? Não alongar tanto. Então, vamos lá. Um produto que dê menos 3 e uma soma que dê menos 2. Produto que dá menos 3. Então, menos 3 em 1, Fabiano. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3 de produto. E a soma tem que ser o contrário desse sinal aqui, ó. Menos 2. Opa, aqui tem 1. Se a gente somar aqui agora, vai dar menos 2, que é o contrário do que tem aqui. Ok. Tudo certinho. Essas são as raízes. Menos 3 em 1. Mas o nosso A aqui, Fabiano, ele é emprestado. Tu percebe que eu tenho que voltar aqui para descobrir o valor de x. Porque a gente quer x. O A não nos interessa diretamente. Ele nos ajuda, mas não resolve. Então, agora eu vou fazer assim, ó. 3 dividido por 5 elevado a x é igual a A. Mas como o A, nós achamos dois valores para ele, então agora eu vou devolver aqui, Fabiano. Olha só. Então, se o A for menos 3, o que eu faço? E se o A for 1, o que eu faço? Ora, como o A é menos 3, eu vou colocar aqui no lugar desse A menos 3. Vai ficar 3 sobre 5 elevado a x é igual a menos 3. Fabiano, em matemática, não tem expoente, não tem expoente, que faça um número positivo se transformar num número negativo. Em matemática, não tem. Logo, aqui não tem solução. Essa parte aqui não tem solução. Porém, essa outra parte aqui, a gente tem no lugar do A, 1. Então, a gente vai ter a mesma coisa. 3 dividido por 5 elevado a x, agora igual ao número 1. O número 1 em matemática é um camaleão. Então, a gente pode transformar esse número 1 em 3 sobre 5 elevado a 0. Porque o número 1 se transforma em qualquer base. É um camaleão, o número 1. Então, aqui ele é 3 sobre 5 elevado a 0. Aí, Fabiano, em matemática, tem isso aqui. Se eu consigo igualar as bases, então eu consigo igualar os expoentes. Logo, x é igual a 0. E essa é a nossa resposta. x é 0. Voltando lá em cima, para a gente procurar onde ela está, vamos ver. x é 0. Então, x, que é 0, divide 4. Ora, se eu colocar o 0 embaixo do 4, não divide. Então, essa primeira, ela é falsa. x é um fator primo de 36. Ora, 36, os fatores primos dele é 2, 2, 3 e 3. 4 vezes 9, 36. Eu vejo aqui só fatores 2 e 3. 0 não está aqui. Logo, 0 não é fator primo. Bom, quem sabe, fatoração, eu já sabia de cara que não era. Porque 0 nunca vai ser fator primo de ninguém. x é par. Opa, x é par. Mas é maior do que 4? Não. Então, é falso. x é ímpar. Opa, é falso, porque o 0 é par. Agora, x é uma das raízes desse polinômio do terceiro grau. Bom, como não tem alternativa para cima, tem que ser essa. É essa, é essa. Olha aí, Fabiano, para provar, é só colocar no lugar do x, 0. Se eu colocar 0 aqui, aqui eu vou ter 0³, que eu vou ter menos raiz de 7 vezes 0², mais 3 sobre 2 vezes 0. Aí, o que acontece? Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 e tudo é 0. E toda vez que a gente troca um valor num polinômio e esse valor dá 0, é porque esse valor aqui é a raiz, Fabiano. Só para provar, mas não precisava, tá? Então, é uma das raízes, sim, de P de X. Então, é isso, Fabiano. Letra E. Essa questão que eu falei para você, eu criei, né? Eu sempre estou tentando criar algumas questões aí para agorizada, para que eles possam perceber boas ideias sem encontrar respostas na internet de graça, né? Aí, ó, tem uma... É possível trocar por duas variáveis diferentes? Não, porque aí, no final, você vai ter uma equação com duas variáveis e a gente não tem como resolver de forma tão tranquila uma equação com duas variáveis. Precisaria de uma outra equação com duas variáveis. Tá, Jacques? Show de bola. Então, seria pior. Vamos lá, vamos ver a nossa última questão aí. Eu vou voltar lá para a tua região lá, ó. Os primeiros anos da República foram agitados no Brasil. A região nordeste do país enfrentava o crônico problema da seca. Vivendo de forma precária, muitos aderiram à pregação messiânica de Antônio Conselheiro. Essa temática está claramente retratada no livro... Poxa! Estou falando de Antônio Conselheiro. A seca. Primeira... Primeiros ânimos da República. Qual é a grande obra? É o Sertões do Euclides da Cunha. Ali, o Sertões, ele vai retratar ali Antônio Conselheiro com a criação do povoado, a destruição, onde as volantes destruíram o exército, destruiu toda aquela situação que ele criou, aquela cidade, vamos dizer assim, mudando a visão, né? Ali, onde eles partiram para a guerra, né? A Guerra de Canudos, tendo todo esse detalhe da guerra narrada ali no livro Os Sertões, né? E esse livro foi dividido em partes, onde ele vai ter a terra, onde ele vai falar do sertão nordestino, o homem, que ele vai descrever o sertanejo, né? Com uma visão determinista, e a luta, quando ele retrata essa Guerra de Canudos. Então, essa obra tem essa importância, Anxeta, da Guerra de Canudos, né? Com Antônio Conselheiro, toda essa visão desses primeiros anos ali da República no Brasil, que onde ocorreu esse conflito. É uma obra muito interessante, e ela vem sendo cobrada, cobrada na ESA, cobrada na SpaceX. Então, é uma obra que já vem, como é que é, sendo batida aí. Uma questão tranquila, tu viu? Sabendo relacionar em torno de um conselheiro a obra, a Guerra de Canudos, tudo aquilo ali, já mata a questão rapidamente. Sim, claro. Que as outras obras ali têm a sua importância, mas são momentos diferentes da, vamos dizer assim, da história da literatura do Brasil. Legal, né? É bem interessante. Eu já li os sertões. Eu acho assim que o pessoal que está estudando para essas provas tem que ler bastante, se dedicar, gastar esse tempo até a prova se dedicando aos estudos, para quando chega lá, a coisa ser mais simples para eles. Ou então, pelo menos, de resumos, né, Fabián? Pega ali alguns resumos para entender a obra em si, algumas críticas. Saber o que fala, o que trata, porque são detalhes, né? Tipo ali, saber, opa, o entorno de um conselheiro já mata a questão rapidamente. E tu sabe que no dia da prova o aluno se confunde todo. Sim. Ele buga, né? Que nem a gente diz. Então, são detalhezinhos que a gente pode cuidar. Acabamos aí, ô, Jancheta. Então, terça-feira que vem, mais um simulado, o nosso sexto simulado. Pessoal, não esqueça que sexta-feira tem a aula aí sobre jogos de futebol. Vai ter lançamento, né? Vai ter parábolas, equação do segundo grau, o estado novo, toda aquela história ali magnífica, misturada entre matemática, física e geografia. E a semana que vem, na nossa aula, nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Segunda Guerra Mundial, vamos falar aí sobre literatura, o mouse, vamos trazer um texto em inglês aí sobre o Capitão América. Estamos de ferro um ano, né, Jancheta? Sim, bem legal, Fabiano. Bem legal. o seu recado para a galerinha do barulho aí. Não, é o pessoal comparecer, né? Está sempre aí com a gente, dando essa força, né? Para a gente estar sempre trazendo bons materiais e bons professores também do Brasil inteiro aí. A gente já está com a equipe fantástica aí de professores, que está fazendo o trabalho voluntário para ajudar, como a gente tem feito também, né? Então, é isso. Eles nos ajudam e nós ajudamos a todos eles. Um grande abraço e uma boa noite. E o pessoal não se esqueça de se inscrever aí no nosso grupo, no Facebook. Temos canal no YouTube, eu e o professor Ancheta. Temos também o grupo no WhatsApp, né, Ancheta? E logo, logo, vamos colocar um simulado aí para o pessoal. Venham, participem. Vale a pena. é tudo 0800 grátis. Tem injeção na testa, né, Ancheta? É isso aí. Até a semana que vem. Um beijo aí para vocês. É isso aí. Tchauzinho. Tchauzinho.